Olá, amigos do canal WSport News aqui do YouTube. Grande abraço para você. E aí, tudo bem? Vamos falar do futebol? Claro. Vamos lá. Bora para a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos um jogo suspenso e temos uma partida que acontece entre Cruzeiro e Chapecoense. Na segunda-feira, o Juventude acabou empatando em 0x0 com América Mineiro. Na terça-feira, o Havaí foi surpreendido pelo Botafogo de Ribeirão Preto e o Tricolor de Ribeirão bateu o Havaí por 1x0. Operário 3, CS a 0. O Oeste perdeu em casa para a Ponte Preta por 3x1. O CRB bateu o Brasil de Pelotas por 1x0. E o Guarani, surpreendido pelo Paraná, o Guarani que vinha de uma vitória em Ribeirão Preto sobre o Botafogo, perdeu em casa para o Paraná Clube. O Cuiabá ganhou do confiança de 1x0. Sampaio, Correio e Figueirense o jogo foi suspenso porque jogadores do Sampaio testaram positivo para a Covid-19. Ontem, vitória a 0, Náutico 0 e hoje o Cruzeiro enfrenta o Chapecoense, um jogo muito recente de Campeonato Brasileiro da Série A. A gente vai falar um pouco agora da rodada, inclusive, da Série A do Campeonato Brasileiro, efetivamente. Aí estão os resultados da Série B e alguns jogos ainda sendo suspensos. Olha a Série A do Campeonato Brasileiro aí na W Sports para você. Flamengo 1, Grêmio 1, o Bragantino 2, Fluminense 1, o Atlético do Paraná perdeu para o Palmeiras por 1x0 em casa. Internacional venceu o Atlético de Goiás, que está com escudo novo por 3x0. Fortaleza, o Rogério Senne deu uma bronca lá, hein? Ficou bravo o Rogério Senne, perdeu 3x1 para o time do Goiás. Mas o Botafogo acabou ganhando do Clube Atlético Mineiro, uma derrota do Atlético Mineiro comandado pelo inquieto Sampaoli. O Curitiba bateu, perdeu para o Corinthians por 2x0. O Curitiba é o lanterna do Campeonato Brasileiro, 4 jogos em nenhuma vitória. O Curitiba deve anunciar entre hoje e amanhã o nome de um treinador. Claudinei Oliveira, técnico do Botafogo e Jorginho, que estava dirigindo a Ponte Preta no ano passado, subiu com coxa. São nomes fortes no alto da glória. Para complementar a rodada, o Sport enfrenta o Santos, o São Paulo enfrenta o Bahia e o Ceará enfrenta o Vasco da Gama. Rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Falar um pouquinho do jogo do Palmeiras, em que pese ter vencido fora de casa, continua sendo muito sofrido. Ver o Palmeiras jogar. E aí, não dá mais para o torcedor do Palmeiras ter o investimento que tem, o elenco que tem e sofrer tanto para ganhar jogos, ou seja, no Campeonato Paulista, ou seja, no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Palmeiras precisa rigorosamente de profundas mudanças. Repito, com o investimento que tem, o Palmeiras era para ser tetracampeão brasileiro, ser quatro vezes seguidas campeão brasileiro, como o Flamengo, ano passado, que montou um time e ganhou tudo. Ganhou estadual, ganhou brasileiro, ganhou Libertadores da América e foi parar efetivamente numa decisão de campeonato mundial de clubes. A gente não vê isso no Palmeiras, ele não dá essa sequência. É muito sofrido. Eu tenho muitos amigos torcedores do Palmeiras que são apaixonados pelo Alviver de Palestra Itália, mas estão cansados. É muito dinheiro. É um elenco muito caro para ver o Palmeiras sofrer, para ganhar jogos cujo adversário sequer mostra alguma dificuldade para o Palmeiras vencer. Não dá mais para o torcedor sofrer da maneira que sofre com o Palmeiras. Destaque para a boa vitória do Corinthians, mesmo com um time bastante modesto, acabou batendo no Curitiba, que não vem ganhando de ninguém nesse campeonato brasileiro. E por fim, a gente falar um pouco da Liga dos Campeões da Europa. Vou fazer um comentário aqui que seguramente vai ter muita gente contra, vai ter muita gente cornetando, mas eu acho que nesse momento discutir quem é o melhor jogador do mundo, se é Neymar ou Lewandowski, para mim, o polonês, leva uma grande vantagem sobre o jogador Neymar. Olha tudo que o Lewandowski conquistou esse ano, o número de gols que ele fez esse ano para poder disputar com o Neymar. Não acho que a temporada do Neymar foi uma temporada brilhante, eu acho que não foi uma temporada de chamar atenção, não foi uma temporada de encher os olhos a do Neymar. Aliás, eu até coloco em xeque hoje se o Neymar é mesmo o melhor jogador do Barcelona, quando você tem o Kylian Mbappé, que é um baita de um jogador, que é um jogador extraordinário, que é parceiro do Neymar no PSG. Então, assim, vai para a disputa no próximo domingo. Claro que todos os brasileiros, eu vou torcer para onde tem brasileiro, eu vou torcer para o Bayern de Munique, porque eu acho que a campanha do Bayern de Munique, o ano do Bayern de Munique é um ano excepcional. E claro que se dependesse da minha votação para a melhor do mundo, eu não tenho nada contra o Neymar, não pego no pé do Neymar, acho que ele é um bom jogador, acho que ele poderia ser melhor jogador, se ele visse no futebol realmente uma dedicação, se ele fosse um jogador de futebol que se dedicasse ao futebol em tempo integral, como tantos outros fazem, ele ainda não sabe se ele é modelo, se ele é influencer digital, se ele é jogador. E aí o Neymar faz um jogo ou outro bom, pronto, o Neymar concorre a melhor do mundo. Não, eu acho que o melhor jogador do mundo da temporada para mim é Lewandowski, o polonês que saiu da terceira divisão da Polônia para ter uma carreira brilhante no Bayern. E claro, eu tenho o meu time, você tem o seu, cada um, eu vou torcer para o Bayern de Munique no próximo domingo. Por hoje é só, W Sports News volta aqui nesse canal, com mais informações e com mais bate-papo para você. Ah, inscreva-se no nosso canal, estamos esperando por você. nosso canal é W Sports News. Grande abraço, valeu e até a próxima!